No Tag de Volta, rapaziada, vamos pra mais um vídeo, muitas informações pra trazer nessa segunda-feira pra vocês. Segunda-feira que começa essa semana aí com a Copa do Brasil, logo, logo, essa semana aí vai pegar fogo. Semana que teremos aí também, estranha, não digo, mas o anúncio, né, a apresentação oficial de Breit White, né, Breit White, enfim, o nome estranho aí do nosso dinamarquês, nosso novo centroavante. Vamos falar também sobre vendas, saídas do nosso imortal, não só chegadas, né, temos que falar também dos jogadores que estão aí, sendo prováveis, saídas do tricolor. Rapaziada, antes de falar aí com vocês, quero trazer a cena Sportbet pra vocês fazerem aquela fezinha marota, fazer a fezinha numa casa muito especial, muito recomendável e confiável. E, obviamente, uma casa que ainda te dá a possibilidade de ganhar o manto do imortal, a camisa do Grêmio. Então, te cadastra lá, o link está no comentário fixado ou no QR Code aqui na tela, é só botar a câmera, tu já vai entrar e já vai te cadastrar. É super simples, é super fácil, então faz o teu cadastro e depois, se tu fizer o seu depósito por lá, tu vai ter 100%, exatamente, 100% no seu primeiro depósito. Eles vão dobrar o seu primeiro depósito lá na cena. Fechou, rapaziada? Então, bora lá! Vamos lá sobre as informações de hoje do imortal. Vamos abrir as informações falando sobre Gustavo Nunes. Gustavo Nunes, então, que está sendo procurado por diversos clubes europeus. E agora o Grêmio recebeu uma proposta oficial de 12 milhões de euros no dia de hoje, tá? Que equivale a 73 milhões de reais, mais ou menos. O time interessado para levar o atacante gremista é o Alquadziah, da Arábia Saudita. Cara, o Gustavo Nunes, nos bastidores, está sendo aí... Como é que eu posso dizer para vocês, cara? Está sendo cotado como um dos nomes do elenco principal, do time principal do Grêmio, como um dos nomes dos jogadores que vão sair, que é quase impossível segurar. Porque é muito dinheiro. É um jogador que hoje o Grêmio consegue vender fácil, digamos assim, né? E o Grêmio está tentando elevar aí ao máximo o valor para conseguir a melhor proposta possível para que seja vendido por um preço ok, um preço bacana, beleza? Então, Gustavo Nunes pode estar saindo do imortal muito em breve, só não sabemos ainda para aonde, beleza? Essa informação veio do Diego Torbis. Vamos para mais uma informação. Martin Bravewhite pediu para o Grêmio, o nosso centroavante dinamarquês, pediu para o Grêmio um professor de português para ele aprender mais rápido ainda e se aperfeiçoar no idioma. O dinamarquês, ele está treinando no CT aqui em Porto Alegre e ele deve ser apresentado oficialmente ainda esta semana. Então, cara, pensa no seguinte, ele não foi nem apresentado ainda, ele já está treinando e ele está buscando um professor. Ele está indo atrás, ele está se esforçando para, cara, para fazer o melhor trabalho possível aqui no Grêmio. Só nisso aí eu já fiquei muito feliz. O próprio jogador buscando, né, cara? Querendo, né? Querendo buscar aí meios para ele fazer o melhor trabalho possível aqui no Grêmio, possível aqui no Brasil. E esperamos, né, cara? Por mais que ele seja parecido com o JP Galvão, a aparência, esperamos que seja totalmente diferente do JP Galvão, que ele chegue aqui, meta gol, fale em português, dinamarquês, em espanhol. Mano, faça uma loucurada. Então, vamos que vamos que eu estou esperando aí que o Martin Breitwhite, Breitwhite, seja aí o melhor centroavante aí da temporada no nosso Imortal. Beleza? Temos mais uma informação que agora... Pô, mano, é uma informação chata, né, cara? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio sente dores ainda e está relatando. Dores na coxa. E está fora, confirmado que está fora contra a partida do Corinthians, né? A partida contra o Corinthians aí pela Copa do Brasil. O Rodrigo Caio também vai seguir fora. Cara, uma coisa que me conforta é que o Rodrigo Eli virou o Beckenbauer. O Rodrigo Eli está jogando que é um, mano, um absurdo. Parece o Maldini. Eu não consigo entender de onde que surgiu este Rodrigo Eli que a gente nunca tinha visto, mano. Ele surpreendeu. Todo mundo estava querendo ele ir embora, vai embora, vai embora, vai embora, não joga nada. Do nada, virou um zagueiraço. Então está jogando muita bola e eu não quero nem saber do Rodrigo Caio por enquanto. Deixa o Rodrigo Eli ali, está bem tranquilo. O Rodrigo Eli, o Kahneman, Jemerson. Vamos seguir com eles aí. O Rodrigo Caio vai ter que, mano, vai ter que suar, mano. Vai ter que suar muito para conseguir uma vaga no time titular do Grêmio. E por último, rapaziada, mais uma informação. Desculpa aí, o vídeo hoje é mais longo, mas é que é muita informação agora na noite, tá? O Fabrício Romano, setorista, né, argentino, que traz muitas informações aí do mundo todo. Trouxe uma informação muito, muito, muito importante, tá, rapaziada? Argentino não, ele é italiano, tá? Só que ele traz muita coisa do futebol sul-americano, né? Ele é um jornalista italiano. Fabrício Romano. E ele trouxe a informação hoje que o Chelsea planeja avançar no acordo com Gabriel Mac. Depois de apresentar um projeto aí pro Gabriel Mac, o garoto prodígio do Grêmio, né? Que todo mundo compara aí com o Ronaldinho e tudo mais. Mas o Chelsea tá querendo muito, velho. Tá querendo muito o Gabriel Mac. E planeja aí fazer uma nova proposta, avançar, porque quer muito o Gabriel Mac lá no time. Exatamente isso. O Chelsea está querendo fazer um acordo com o Grêmio. Não sabemos maiores detalhes, mas Gabriel Mac está assim, olha, está sendo um nome muito, mas muito querido lá pelo presidente do Chelsea. Então, Gabriel Mac é mais um jogador que pode sair. Um jogador que nem chegou a jogar no profissional. A primeira investida tinha sido recusada pelo Grêmio e o Chelsea planeja avançar, planeja ofertar mais. A oferta dos ingleses, inicialmente, era de 18 milhões de euros, com parcelamento parcelado, incluindo gatilhos, pelo jogador de 16 anos. Essa informação é da Rádio Imortal. Então, cara, pensa o seguinte, Gabriel Mac, um jovem prodígio, prodígio, que dizem que vai ser assim, olha, mano, um absurdo, um absurdo de jogador no profissional. E o Chelsea está de olho, o Chelsea está querendo muito, inclusive, está sendo muito, 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 muito falado lá na Inglaterra sobre esse jogador. Gabriel Mac está sendo, assim, um jogador muito bem visto pelos torcedores do Chelsea, para vocês terem uma ideia. E a gente não entende o porquê que o Grêmio ainda não colocou esse guri para jogar, velho, no profissional. Hendrik, Estevam, esses guri tudo ganham chances lá nos times como Palmeiras, Flamengo, com o Vini Júnior. Por que o Grêmio não coloca esse guri? Bota para jogar, vamos ver, vamos ver, daqui a pouco esse guri estoura aí, aumenta mais aí do valor. Tem que tentar, tem que arriscar, mas enfim, é isso, as informações foram essas. Deixa o teu like, te inscreve no canal, comenta o que vocês acharam. Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau